Olá pessoal, eu sou o André Merim, arquiteto e designer da Finger, e nesse vídeo vamos tratar das corrediças quadro. A Finger dispõe atualmente de cinco tipos de corrediça, incluindo fechamento com amortecimento e abertura a clique. Corrediças completamente invisíveis no corpo da gaveta, ou seja, que não se visualiza, que não se enxerga, e isso tem uma grande vantagem, não só pelo visual, mas sim por questões técnicas. As corrediças invisíveis, diferentemente das mais tradicionais de mercado, são corrediças que impedem a entrada de sujeira, e se caso alguma sujeira entrar no rolamento, as próprias esferas que conduzem a abertura e fechamento da corrediça expulsam naturalmente a sujeira, ou seja, é uma garantia extra que faz com que a corrediça dure ainda mais do que o próprio período de garantia dela. Outro ponto importante é a capacidade de carga, entre 25 e 30 kg para cada gaveta. Isso permite o uso efetivo do móvel sem preocupação com o excesso de peso. Além disso, a tecnologia empregada nesse tipo de corrediça permite maior equilíbrio e estabilidade na abertura e no fechamento das gavetas. Tudo isso testado nos laboratórios do fornecedor para mais de 100 mil ciclos, o que equivale aproximadamente a mais de 50 anos de bom funcionamento desse produto. Bom pessoal, essas são as corrediças quadro, espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem de olho no Zé Mais, tchau, tchau!